Bom dia, gente! Hoje é dia 4 de janeiro, segunda-feira. Nós chegamos ontem de viagem e hoje é o dia de começar a organizar essa casa toda. Agora são umas 7 e meia da manhã, eu já acordei, já troquei de roupa, já tomei café e estou empolgada para começar a organizar tudo isso. O tempo fechou completamente, está chovendo e tudo mais, então eu não vou conseguir fazer bastante coisa que eu gostaria. Eu queria tirar as cortinas, lavar travesseiro, lavar cortina, tapete, mas eu não vou conseguir. Então eu não vou tirar a cortina porque a gente precisa para dormir, né? E os tapetes eu só vou tirar, mas eu não vou lavar ainda porque o tempo não está favorável. Mas eu tenho que organizar essa casa toda. Eu vou começar pelo meu quarto, vou limpar a rodapé, vou limpar tudo, só não vou tirar a cortina mesmo. O resto eu vou limpar tudo, vou deixar ele vazio, porque daí depois eu tenho muita coisa no outro quarto ali do lado. Ainda tem coisa dentro de mala e tudo mais. Daí o que desse quarto aqui eu já trago para cá porque ele vai estar limpinho esperando. Então eu tenho que limpar a chão, eu vou deixar tudo bem limpinho. E o que eu consegui eu vou mostrar para vocês. Bom gente, então eu começo tirando toda a roupa de cama que eu gosto de lavar, deixa bem cheirosinha, com bastante amaciante. E eu tiro tanto o lençol, as fronhas, só o edredom que geralmente eu lavo na trocada de estação, sabe? E daí eu começo a tirar tudo que não é do quarto, geralmente tem carregador, a toalhinha eu também tiro para lavar, tiro o lixeirinho. E as coisas que ficam no quarto eu coloco em cima da cama para poder trocar também. Estou aqui tentando limpar essa casa, mas eu fui lá buscar os produtos de limpeza porque eu gosto de ir, venho para um cômodo, eu trago tudo que eu vou usar para limpar. Daí eu cheguei lá, gente, eu estou basicamente sem produtos de limpeza porque a gente estava viajando, né? E eu nem me lembrei, nem me toquei disso, assim. Eu estou sem água sanitária. Cife, o meu cife cremoso que eu amo. Aqui no quarto eu não vou usar ele em nada, mas depois eu vou usar... Também estou sem... Ai gente, eu estou sem muito, muita coisa. Então eu vou ter que ir no mercado para comprar. Então, por enquanto, assim, o quarto vai dar para mim limpar, porque o quarto eu não uso tanto produto. Eu vou usar no rodapé e nas coisinhas eu vou usar esse veja multiuso aqui com água e vinagre. Eu vou fazer uma misturinha e vou usar. E no chão eu vou colocar água, vou colocar um pouco de álcool, vinagre, aquele veja multiuso e esse desorizador, acho que é isso que se fala, de ambientes. Que é tipo aquele da Koala que eu uso. Esse aqui eu recebi da Paloma, um beijo Paloma. É o dia a dia marca. E a gente gosta bastante, o Xande já usou um monte, ó, o frasquinho está acabando. Daí eu vou usar também para limpar o chão, porque ele deixa um cheirinho bem gostoso. Daí eu vou limpar o rodapé, vou limpar o chão, vou limpar as coisas, o ar-condicionado em cima do ar, né? E tudo mais. No teto, o forro está bem limpinho, não precisa nada, muita coisa. Mas eu talvez passe aquela minha vassourinha que é de tecido, depois eu mostro para vocês também. Então é isso. O banheiro eu não sei se eu vou conseguir limpar, gente, porque eu não estou com produto de limpeza para banheiro. Gente, uma dica para limpar a vassoura, a minha vassoura está bem empoeirada, assim. E como o tempo está muito feio, eu não consigo lavar ela, se eu lavar eu não vou conseguir usar. Então eu sempre aspiro, eu pego o aspirador, passo bastante, principalmente aqui embaixo, eu aspiro tudo. Até sair toda a poeirinha, toda a sujeira. E ela fica bem limpinha, porque eu vou ter que usar ela principalmente em cantinhos, assim, que o aspirador é ruim de usar, né? Eu gosto de usar a vassoura. Então é uma dica aspirar a vassoura para ela ficar bem limpinha. E quando dá para lavar, é claro, lavar, né? Mas é que eu não tenho essa opção. Bom, gente, e depois de já tirar toda a roupa de cama, eu gosto de arrastar a cama para um canto. E daí eu gosto de varrer tudo. Depois disso eu preparo a água, né? Em que tem álcool, vinagre, água. Coloquei esse multiuso da veja e um pouquinho do desorizador de ambientes. E essa misturinha eu passo com uma flanela no rodapé, para deixar o rodapé bem limpinho. E depois dessa mesma misturinha eu uso o sequito para poder passar no chão. Essa misturinha também eu passei no meu vidro, porque como tinha álcool, ajudou bastante a secar bem rapidinho. Depois eu arrasto a cama para o outro lado e faço o mesmo processo do outro lado da cama. Esse lado tem a janela, então eu também limpo a parte ao redor da janela, né? Onde acumula bastante poeira. Limpo também os móveis que ficam aí no quartinho. Limpo os objetos, que geralmente também estão com poeira. Coloco tudo no lugar. Eu também gosto de limpar bastante o guarda-roupa, onde também acumula bastante poeira. Agora que eu coloquei as portas no lugar, melhorou bastante. Mas geralmente tem uma sujeirinha ou outra e eu passo essa mesma misturinha, gente. De água, álcool, vinagre e daí um perfuminho para dar um cheirinho gostoso. Nesse caso eu passei o desorizador e o multiuso. Eu limpo também os vidros com essa mesma misturinha, já que tem álcool, ajuda a secar super rápido. Primeiro eu passei a flanelinha e depois eu passei um papel para secar, né? Limpei também o ar-condicionado, que fica ali. Às vezes a gente não olha, mas acumula sujeira. Bom, gente, como eu estou impossibilitada de limpar o banheiro, porque eu não tenho produto de limpeza e eu quero dar uma boa lavada no banheiro, então eu vou esperar para comprar produto de limpeza primeiro. Eu decidi limpar esse segundo quarto aqui, porque muita coisa que está ali no quartinho, que está dentro de mala, também vai para esse quarto aqui. Então, aqui está com uma bagunça. Antes da viagem ainda, eu deixei as portas abertas para poder arejar. Então, agora eu vou limpar tudo, vou limpar o chão, vou tirar as coisas do lugar, vou limpar as coisinhas, vou limpar essa cama, limpar o rodapé, vou limpar tudo. Aqui o quarto é pequeno, eu não consigo colocar o tripé, mas eu vou limpar tudo e depois eu mostro para vocês. Nesse quarto, eu gosto bastante de arrastar essa cama e limpo bem essa cabeceira que é de madeira, limpo as laterais da cama também, limpo os rodapés também, limpo a televisão que fica no cantinho, tudo com essa mesma misturinha. E a mesma mistura que eu limpo o chão, a única coisa que eu faço é trocar a água frequentemente. Bom, depois eu fui para o último quartinho onde tinham as malas, a roupa suja eu já havia tirado e colocado na máquina para lavar no dia anterior, mas ainda tem muita roupa dentro da mala que a gente usa uma vez só e que a gente não nota. Então, eu comecei a tirar tudo e já limpei as malas e coloquei no seu lugar. Depois disso, eu comecei a tirar tudo do chão para que eu pudesse varrer e passar o pano. Então, eu vi o que fazia parte do quartinho ou não e o que não fazia parte eu também já joguei no lixo ou coloquei no outro cômodo. Então, eu peguei uma sacolinha para poder juntar todo o lixo que sobra de mala e que já estava ali pelo chão. Esse quartinho estava bem sujo porque a gente acaba usando muito ele, a gente usou muito naqueles períodos antes das férias. Então, eu varri ele inteiro e depois eu vou passar um sequito para deixar ele bem limpinho. Nesse dia, eu não tirei o pó das minhas prateleiras, somente da escrivaninha que é o lugar em que eu vou estar mexendo por enquanto. Gente, aqui no quarto eu deixei as roupas limpas que é só guardar. Aqui no quartelí eu terminei de limpar o chão, está super limpinho, só falta eu baixar as coisas lá. Aquela caixa ali, a gente está esperando a retirada da Lenovo, eles vão vir buscar. Aí eu tenho que colocar no lugar e lá é tudo coisas que vão na cozinha. São aquelas comprinhas que a gente fez, algumas coisas que a gente recebeu e que eu tenho que guardar na cozinha. Mas eu só vou limpar o armário da cozinha amanhã. Então, amanhã eu guardo. Então, eu vou colocar, vou baixar as coisas e o quartinho já está limpo, pronto para mim começar a trabalhar. Estou super feliz. Aqui, gente, a gente comprou essa cadeira. A gente comprou para quem é daqui de Santa Catarina, lá no sul. A gente comprou no Tó Brasil e a gente pagou R$ 79,00. Ela é estofada, é bem bonitinha, ficou perfeita aqui na escrivaninha. A gente só vai trocar o estofado, que está azul, a gente não quer azul. Daí, é muito fácil, porque lá vem os parafusinhos aqui, ó. É só desparafusar e trocar. Então, a gente vai colocar um floral bem lindo. Daí, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Estou assistindo série ali. E é isso, gente. Só falta aqui, só falta as cortinas mesmo, que eu não vou lavar hoje, né? Eu falei para vocês. Bom, e daí, por último, eu fui para a sala, em que eu comecei a tirar tudo aquilo que não pertencia à sala. E, geralmente, a gente tem bastante coisa que fica da noite. Tirei tudo, coloquei para cima do sofá para poder começar a limpar o chão. Eu tirei todas as minhas almofadas para poder trocar as almofadas. E já lavei todas essas capas e esse cobertorzinho que fica na sala. Tirei também esse tapete para limpar. E depois, eu comecei a varrer. Então, primeiro, eu varro toda a sala, depois eu arrasto o sofá e varro também atrás do sofá. Que, geralmente, tem sempre papel acumulado que sobra, né? Depois disso, eu fui limpar o meu sofá, que precisava realmente de um capricho. Nessa vasilhinha, eu coloquei água, álcool e vinagre. E eu uso essa minha escovinha, que eu limpo só o sofá. Nas partes que tem mais manchinha, eu gosto de usar o bicarbonato de sódio. Então, eu pego uma escovinha de dente e coloco nas manchinhas. Geralmente, é mancha de comida, às vezes o Jack, que fica muito em cima desse sofá. E daí, com a escovinha de dente, eu molho naquela misturinha e passo no sofá. Eu acho que a reação do vinagre com o bicarbonato faz com que as manchinhas, assim, impregnadas no tecido mesmo, saiam completamente. Eu amei, 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 quando eu descobri, porque realmente me ajudou bastante. Depois, eu levanto o sofá para poder limpar os pezinhos e a parte de baixo do sofá, que às vezes a gente não nota, mas acumula muita teia de aranha e tudo mais. E eu limpo também a lateral do meu sofá, porque fica um grudadinho no outro, né? E acaba acumulando muito resto de coisas que caem ali no meio. Gente, a sala está limpa, só falta colocar as coisas no lugar. O tapete eu coloquei lá embaixo para poder lavar. Só vou esperar o tempo melhorar, mas eu acho que essa semana eu consigo. Então, eu vou lavar lá embaixo. E agora eu tenho a cozinha para organizar. Eu já tirei tudo aqui de cima da mesa, consegui limpar. Vou limpar a bancada, vou limpar as coisas, mas agora já está na hora de eu fazer o almoço. Então, eu vou fazendo o almoço e vou organizando, sabe? Daí, eu acho que eu não consigo terminar a cozinha hoje, mas amanhã eu vou arrumar o armário da cozinha e eu já termino de arrumar ela. Então, acho que vai dar tudo certo. Então, eu vou começar a organizar as coisas aqui e daí eu vou mostrando para vocês o que eu consegui. Gente, vim mostrar para vocês como que eu lavo os meus travesseiros. Eu lavo eles na máquina de lavar. Eles estão meio molhadinhos, porque eu já coloquei vinagre. Agora, eu vou colocar a minha misturinha de sabão ralado, que eu já mostrei aqui no canal para vocês. É só vocês procurarem, tem vídeo. Vou colocar bicarbonato de sódio. E aqui eu vou colocar o meu sabão e uma amaciante normal. Gente, faz tempo que eu não gravo para vocês, né? Agora são seis e pouca da tarde. De manhã eu consegui terminar a cozinha. Só falta mesmo o balcão, que eu vou limpar amanhã. E faltou também o banheiro e as varandas, que eu também vou limpar amanhã. Amanhã eu vou lavar as varandas, vou limpar o banheiro. E daí eu vou limpar o balcão da cozinha também. Mas o resto eu consegui fazer tudo hoje. Estou meio cansada, mas eu consegui fazer. Estou cansada também, porque a tarde a gente teve que ir no centro de Rio do Sul resolver várias coisas. Andamos muito, muito, muito no centro. E eu estava de calça jeans, daí eu fiquei... Parece que... Sabe quando eu fico com a perna trancada, assim? Não sei. Então, gente, agora eu vim aqui me despedir de vocês, porque eu resolvi já editar esse vlog e já postar no canal. Então eu vim rapidinho, já me despedir de vocês e vou mostrar o que eu trouxe lá do centro. Aproveitar que eu estou aqui. Vou mostrar para vocês. Trouxe algumas coisinhas. Primeiro eu fui trocar uma sapatilha. E daí... Peguei uma super fofa. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não tinha nada dessa cor e é uma cor que eu gosto bastante, então eu achei bonitinha. Ó, ele é um turquesa, bem fofinha. Então eu peguei essa. Era uma troca. Fui na lojinha de R$2,50 e acabei comprando post-it. Post-it bem fofinho. Ele é assim de estrelinha, daí vem várias cores, bem fofinho. Comprei também bloquinhos de pedido. Porque agora eu já vou começar a aceitar novas encomendas pra janeiro. Comprei esses... Esses adesivos que é para colar matéria em caderno. Mas eu estou pensando em fazer outra coisa com eles. Comprei amarrador de cabelo. E esse aqui é super bom. Eu comprei dessa cor, porque combina mais com o meu cabelo, né? E ele estica muito, dá para fazer duas voltas. Achei bem bom. E ele não é daquele material que machuca o cabelo, que não machuca, que arrebenta o cabelo, sabe? E comprei também umas pirainhas pequenininhas assim. Também bem legalzinho. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou gravar mais um dia de vlog pra vocês me acompanharem, tá bom? Um grande beijo. Que Deus te abençoe. E pra quem tá perguntando do Jack, né? Que eu postei no vlog de Ano Novo que o Jack tava mal. Ele já tá bem melhor da pele. Bem melhor. Não tá tão sensível. Parece que a alergia já melhorou bastante. Mas mesmo assim, a gente chegou aqui. A primeira coisa que a gente fez hoje já foi ir atrás do veterinário e marcar. O veterinário tá em férias coletivas. A clínica onde a gente leva o Jack, que foi a primeira que a gente levou. Então a gente tem que aguardar. Mas ele tá bem melhor da alergia. Então por isso que a gente não vai procurar outro. Porque a gente tá vendo que não é nada algo de emergência. Então a gente quer esperar esse veterinário dele realmente voltar. Porque é o que a gente confia. É um pouco mais caro. Pra quem é daqui de Rio de Sul é a clínica São Francisco. Mas ele é um pouco mais caro. Mas pelo menos ele já conhece o Jack. Na outra dermatite que o Jack teve, foi ele que receitou. E saiu super bem. Então a gente tá, na verdade, quando ele teve aquela primeira dermatite, ele passou um shampoo especial. E a gente sempre deu banho no Jack com esse shampoo especial. Naquela vez que eu mandei o Jack pro pet shop, que ele fez aquela tosa, a vacina e o banho. Lá elas deram banho com shampoo comum. Então a gente tá achando que é deste shampoo. Porque geralmente o Jack, ele ficou umas três semanas super cheiroso. Então realmente eles passam um produto pro, acho que perfume e tudo mais, pro cãozinho ficar muito cheiroso. Um erro foi nosso, porque a gente não avisou que o Jack tinha alergia, né? Que o Jack tinha que usar um shampoo especial. O bobo foi a gente, né? A gente que foi errado, na verdade. Mas também não gostei do pet shop, porque como eu falei no último vlog, o Jack voltou com pulga. E, então assim, de qualquer jeito eu já não gostei. Eu sei que é um negócio que não tem como eles controlar muito bem. Porque eles recebem muitos cachorros todos os dias. Então não tem como eles terem um controle de pulga. Não tem o que eles fazerem, infelizmente. Mas, assim, fiquei bem... Mas é claro que a gente fica meio triste, assim, meio chateado. Mas ele tá bem melhor. A gente não tá mais colocando aquele esparadrapo nas unhas. Não é necessário. Porque ele não tá mais coçando. Ele tá... Nossa, gente, ele tá super relax. Tá super ativo. Tá brincando bastante. Então ele tá bem normalzinho já. Só que, é claro, tá com as feridas ainda. Então a gente vai levar no veterinário. Bom, então é isso. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Vem falar pro pessoal. Vem falar pro pessoal que você tá bem bonzinho. Falei assim, oi, pessoal. Obrigada por se preocupar comigo. A mamãe e o papai tão cuidando muito bem de mim. E eu já tô super bonzinho. Super bonzinho. Ó, gente, as patinhas já estão todas sem o esparadrapo. E ele tá super bonzinho. Agora é só esperar pra ir no veterinário. E pra tirar essa alergia, né? Porque alergia... Na verdade, a alergia sempre vai ter. A gente vai sempre ter que cuidar, né? Então tá aqui, olha só, quietinho. Que não consegue ver a mão da mamãe que já quer morder. Quer morder mão, quer morder braço. Ah, coisa gostosa. Ai, coisa gostosa. Ai, coisa gostosa. É muito amor, gente. É muito amor. Vem cá, divulgada. Dá um beijo. Ó, beijo. Beijo. Beijo.